Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essas caixinhas almofadas, tá? Elas são muito fáceis de fazer e são super úteis, né? Então, você pode estar usando ela pra dar de presente, colocar alguma coisa dentro, né? Alguma joia, alguma bijuteria e dar de presente. Você pode estar utilizando ela pra guardar algumas coisas suas também. Eu vou fazer essas aqui mais delicadas pra colocar algumas fivelas mais... Mais... com pedrinhas, coisinhas que a minha filha tem. Eu quero colocar separada, então eu vou fazer elas pra colocar, tá? Mas você pode usar pro que você quiser. E você pode também fazer no tamanho que você quiser. Eu fiz essas aqui pequenininhas, né? Que é... pro que eu vou utilizar é o tamanho ideal, mas você pode fazer no tamanho que você quiser. Maior, menor, tá bom? Então, é isso. É super fácil de fazer. Então, pra fazer nossa caixinha, a gente vai precisar de alguma ferramenta, alguma coisinha que você tenha, que tenha a pontinha assim meio arredondada pra poder estar marcando aqui no papel. Não, se precisar da tesoura, eu vou usar esse aqui, mas você pode usar alguma outra que você tenha também. O molde, que eu vou deixar disponível pra vocês aqui embaixo do vídeo, tem a descrição do vídeo. Vou deixar um link com o molde lá pra vocês, tá bom? Esse aqui, ele não é muito grande. É mais assim pra você colocar um conjuntinho de bijuteria, né? Alguma coisa assim, mas você pode aumentar ele, fazer ele maior, tá? Pode levar até, inclusive, numa gráfica, mandar aumentar. Ou no Windows também, no Word, né? Eu consigo aumentar no Word tranquilamente. Bom, e vamos precisar do papel. O papel, ele tem que ser um pouco durinho, tá? Não dá pra ser o papel, aquele papel que a gente usa pra imprimir, porque ele é muito mole. Então, ele tem que ter um pouco de firmeza pra poder a caixinha dar certo. E a cola. No caso aqui desse, eu vou usar a branca. E no que eu fiz de papel vegetal, eu usei a cola de isopor. Aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar nosso molde, colocar aqui no papel e riscar ele. Onde tem todas essas marquinhas aqui, a gente vai riscar, tá? Pra marcar no papel. E aí Prontinho, olha só. Depois que a gente riscar, você risca, marca todinho. Não sei se vai dar pra ver, ó. Tá dando pra ver assim, né? Tá vendo? Tá todo marcado. Nos locais aqui do molde. Então, você não vai marcar só em volta dele. Você vai fazer essas marcações aqui. Que são as marcações que a gente vai precisar vincar, tá? Pra poder formar a nossa caixinha. E aí, depois que você fizer isso, você vai cortar, ok? Eu gosto de cortar com essa tesourinha, que ela tem a pontinha um pouco arredondada. Então, como essas partes aqui, elas são arredondadas, eu acho que facilita bastante. Tá bom? Mas aí, você pode cortar com a tesoura que você tiver mesmo. E aí, você vai cortar somente em volta da caixa, tá? Tudo que você marcou aqui em volta dela, a gente vai cortar. Então, prontinho. Eu cortei toda ela em volta, tá? E aí, como vocês viram, eu utilizei aquela tesourinha mais curvada. Pra cortar as partinhas das curvas. Mas, aqui na reta, eu cortei com uma tesoura que corta retinho mesmo, tá? Pra facilitar. Bom, e aí, depois que você cortar, ela vai ficar assim. Tá? Não pode esquecer de cortar essa partezinha, que ela é bem importante na hora que você for abrir a caixinha, tá bom? Bom, e aí, ó, essas marcaçõezinhas que ficaram ainda, né? Que a gente fez, o que a gente vai fazer? Vamos vincar elas todas pro mesmo lado, todas pro mesmo lado, tá? Você vê qual o lado... É... Tem o lado de fora, né? O lado de dentro. Então, vocês vão virar, vão virar elas todas pro lado de dentro. Que vai ficar pra dentro da caixa, tá? Então, eu vou começar por essa aqui. Tem que ter bastante cuidado pra vincar exatamente em cima da linha, tá, gente? Pra poder dar tudo certinho, ficar tudo perfeito. Vou vincar essa aqui também. E aí, por último, eu vou vincar essa parte arredondada com bastante cuidado. Gente, essa parte arredondada tem que ter bastante cuidado, porque ela vai fazer bastante diferença, né? No resultado final da caixinha. Então, você vai ver onde tá aqui, onde você fez o vinco. E aí, você vai vim aqui, ó, e vai vincando de pouquinho. Como ela tá arredondada, não dá pra você vincar de uma vez. Então, você vem aqui, certinho, e vai, ó, aos poucos. Tá vendo? Como se der só um lisquinho assim, e vai devagar e de pouquinho. Tá? Aí, ela vai ficar dessa forma aqui. Tá vendo como fica linda? E aí, depois que você tiver feito, viu que tá certinho, você pode ir e vincar mais, né? Pra ela ficar bem marcada mesmo. E aí, ela fica assim. E você vai fazer isso nas quatro, tá? Pra depois a gente poder fechar a nossa caixinha. Bastante cuidado. Então, prontinho. Olha só. Dobrei, né? Vinquei essas quatro partezinhas. Essa aqui e essa aqui, tá bom? E aí, com muito cuidado pra não amassar essas partezinhas aqui, né? Pra que ela não, ela, pra, como ela é o caixinha almofada, né? Ela fica parecendo uma almofadinha, um travesseirinho, tá? Então, você não pode amassar essas partes aqui de jeito nenhum. E depois de ter feito isso, já tiver vincado tudo. E depois que já tiver vincado tudo, o que que a gente vai fazer? Vai pegar um pouquinho de cola branca e passar nessa partezinha aqui pelo lado de dentro. Pra gente poder tá fechando a nossa caixa, tá? Então, eu vou pegar aqui um pouquinho de cola. E vou passar aqui, ó. Tá vendo? Essa partezinha aqui por dentro. Não precisa passar muito. E aí, é como eu disse pra vocês. Dependendo do material, essa aqui, eu tô utilizando a cola branca. E essa aqui, que eu fiz de papel vegetal, eu utilizei a cola de isopor, tá bom? E aí, você passa aqui, olha só. E tem que ter um cuidado. Eu vou pegar um pedacinho de papel aqui, desse que sobrou. Mas você pode pegar um papel, né? Pra não utilizar esse aqui, você pega um papelzinho que não preste, velho. Pra poder você colocar aqui, ó. Quando você for fechar, não colar em outro lugar. Você vem aqui, esse papelzinho pode ser dobrado nele, tem que ser menor, né? Pra poder fechar a caixa. Então, você vem aqui, coloca o papelzinho. Vem com esse aqui. Põe aqui, ó. Em cima do papelzinho. Porque senão, quando você for colar, ele acaba colando em outra parte. Por dentro, fica... E fica... Aí, não vai dar certo a caixinha, tá? Então, aí, você vem aqui e cola essa partezinha aqui em cima, tá vendo? E aí, até secar, você deixa esse papelzinho aqui dentro. Pra depois que secar, a gente montar a nossa... Fechar, aliás, né? A nossa caixinha. Então, é isso. Aperta bem. Deixa o papelzinho aqui. Espera alguns minutinhos até secar. Pra gente poder continuar, tá bom? Bom, secou já a cola, vou tirar essa partezinha aqui que tava protegendo. E o que que acontece? Aqui desse lado, se você ver, ficou um pouquinho maior. Se ficar, você tira com a tesoura. Não é pra ficar. Esse lado aqui ficou perfeito. Olha só, quando eu dobro aqui, tá vendo? Ele fica retinho aqui. Então, ele é pra ficar desse jeito. Mas, aconteceu e eu vou mostrar pra vocês, né? O que aconteceu. Até pra vocês verem o que pode acontecer. E é só dar uma ajeitadinha. Tá vendo que ficou sobrando um pouquinho aqui? Então, você vem com a tesoura e tira esse pedacinho que ficou sobrando, que ficou maior. Simples, tá? Nada de... Você for abrir a caixinha pra pegar aqui, tá? Não, fica pra... Perdão, ela fica pra dentro. Desculpa, gente. Ela vai te ajudar quando você for tirar essa de dentro. Tá? De fora fica fácil, ela fica desse jeito. Tá vendo? Aí, você vem aqui e abre. E aqui, ó, pra você abrir essa, tem que ter esse buraquinho pra facilitar você puxar aqui pelo buraquinho. Tá bom? Então, vem ela, essa parte do buraquinho. E depois você põe essa outra parte aqui por cima. E ela vai ficar assim. Tá vendo? E aí, tá prontinha a nossa caixinha. Como eu falei pra vocês, você pode colocar o que quiser aqui. Pode fazer, inclusive, pra dar de presente, né? Fazer como se fosse um pacote de presente. E pode fazer ela no tamanho que você quiser. É só aumentar, tá? Essa partezinha que ficou, essa parte da cola aqui, é a parte de trás. E aqui é a parte da frente, tá? E aí, aqui, gente, vocês podem tá colocando algum enfeite, alguma coisa. Se você quiser deixar essa parte aqui pra frente também, já que ela tá aqui, né? Então, eu vim aqui, você podia ter colocado assim. Feito essa aqui com a bolinha. E aí, aqui, ficaria assim perfeito, tá? Então, se você quiser, no molde, essa partezinha aqui, né? Ela tá pra cá. Mas se você quiser colocar essa partezinha pra cá, ela vai ficar perfeito o acabamento. Aí, aqui, se você quiser, você pode tá colocando uma cianinha, um bico, alguma coisa, e enfeitando ela, tá? Pra utilizar no que você quiser, no que você tiver necessidade ou preferir. Bom? E é isso, tá prontinha aqui a nossa caixinha. Olha só. Essa aqui eu fiz de, como eu falei pra vocês, fiz com papel vegetal, tá? Também é bem fácil de fazer. Ela fica aqui transparente. Você pode, inclusive, fazer com acetato, né? Que é aquele plástico mais durinho e transparente, né? Vou dobrar aqui pra dentro, que ficou dobrado do outro lado. E prontinha, olha só. Ficou dessa forma aqui. Eu adorei o resultado, tá? Gente, olha, realmente, aqui, o ideal é que essa... Pelo que eu tô vendo aqui, no molde tá desse jeito, Mas o ideal é que essa abertura fique nesse lado aqui, ó. Porque quando eu coloco aqui do lado da frente, fica esse... Essa aberturinha aqui não fica legal, né? O lado da frente é pra ser esse aqui que não fica a aberturinha, tá? E aqui é o lado de trás porque tem emenda. Então, o ideal é que a bolinha... Porque se a bolinha ficar nesse outro, esse aqui vai ficar pela frente e você não vai ver essa abertura, tá? Então, quando vocês forem tirar o molde lá, se quiserem deixa assim, mas eu aconselho a vocês que desenhem essa partezinha da bolinha aqui desse lado, né? E essa parte daqui de cima você deixa ela retinha e essa outra você corta aqui. E ele vai ficar com acabamento perfeito, tá? Mas se preferir, pode deixar assim também que fica bonito do mesmo jeito, tá? Então, é isso, ó. Tá prontinho a nossa caixinha almofada. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, compartilha o vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Não esquece de clicar lá nas notificações, no sininho que fica do lado da palavra inscrito, tem o sininho. Você clica lá aqui e você recebe todos os meus vídeos, tá? E até os próximos vídeos.